2023 MC Tiozinho Mensageiro Rayad Rayad Vai chegar um dia Que todo mundo vai aprender a dizer não A dizer não Vai existir um dia Onde as pessoas vão aprender a dizer não A dizer não Muitas pessoas são iludidas, enganadas todos os dias Dizendo sim, sim E da boca só sai o sim Se matam, se suicidam, se jogam de qualquer lugar Com medo de perder a posição, o amor e o lugar E dizem sim Se entristecem, caem na depressão, na depressão Ludibriadores, enganadores, traiçoeiros Sabem lubridiar, enganar e matar um coração Aprenda a dizer não Aprenda a dizer não Aprenda a dizer não Naquele momento Naquele momento E aí, é pra quem? Esse sim Será que ele merece? Será que ela merece? Não Talvez não Talvez sim Talvez não É Aprenda a dizer não Aprenda a dizer não 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 Cuide da sua mente Do coração Aprenda a dizer não Você vai viver bem melhor Você vai sofrer menos É Aprenda a dizer não